Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer Gama e hoje eu vou explicar para vocês sobre a nova monetização do YouTube, o Hypar. Vamos lá? Vocês sabem o que é e como funciona? Vou explicar tudinho para vocês. Então, meus amores, Hypar é este novo botão que aparece abaixo dos vídeos de alguns youtubers. Com este novo botão, durante os seus vídeos, você pode pedir para os seus fãs clicar no vídeo e a partir do momento que eles clicarem nesse vídeo, vocês podem estar participando da nova monetização do YouTube. Então, é super simples, só pedir para os seus fãs clicar nesse novo botão e aí, automaticamente, o seu vídeo sobe para o ranking dos vídeos mais assistido do YouTube e aí, você vai estar participando da monetização. O seu vídeo, ele fica concorrendo a essa monetização no período de 7 dias e os seus fãs podem clicar em apenas 3 vídeos por semana. Ou seja, após publicado o vídeo, os fãs terão o prazo de uma semana para clicar no botão gostei, nessa nova modalidade, para os seus vídeos subir no ranking. E aí, se os seus vídeos ficarem entre os 100 primeiros vídeos mais clicados, você vai subir no ranking, de preferência. Este novo botão fica ao lado esquerdo do botão curtir, então, incentive seus fãs a clicar no botão, nesse novo botão e também no botão de curtir os vídeos. Para você localizar, se você faz parte dessa nova modalidade de monetização, você entra no YouTube Studio do seu canal, lá no painel do canal. Ao lado direito, no cantinho, abaixo de notícia, vai estar a opção ideias para você. E aí, vai estar a mensagem sobre essa nova modalidade. Também, para ter direito, é necessário que seu canal seja monetizado e que você tenha de mil a 500 mil inscritos. Apenas essa modalidade pode participar dessa nova monetização. Então, se seu canal estiver entre os 100 primeiros ranqueados, você vai fazer parte da monetização e a sua receita vai aparecer lá no analíticos em opção receita de ganhos extras. E aí, minha gente, gostaram deste novo botão? Se você gostou, já deixa seu curtir e bora crescer no YouTube. Um grande beijo, fiquem com Deus!